Veja nesta edição, congestionamento e estresse no trânsito de Belém, reajuste na mensalidade, fazem pais buscar as novas alternativas. Campanha do Ministério da Saúde pretende controlar a ranceníase. Moradores conhecem um pouco mais da história de Belém num passeio pela cidade velha. Homenagem ao Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. E uma entrevista com o Prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, o Pará possui uma frota de quase um milhão e meio de veículos. Em Belém, esses números refletem em congestionamentos, infrações de trânsito e muito estresse. Para mudar este quadro, existe um planejamento para a região metropolitana de Belém. Confira na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. 1 milhão e 432 mil 154 veículos. Esta é a frota contabilizada no final de 2013 no estado do Pará. Em dezembro do ano passado, a região metropolitana de Belém registrou uma frota de 500 mil 686 veículos. Um número preocupante, que pode prejudicar e muito a qualidade de vida da população. O excesso de veículos nas ruas provoca em muitos casos estresse. E segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030, o estresse será responsável pela terceira causa de infarto. Daqui a seis anos, quase um milhão de veículos circularão na região metropolitana de Belém. O aumento na frota se dá pela facilidade na aquisição. Em especial, a frota de motocicleta que ela está tendo um crescimento muito alto. Em função da facilidade da aquisição, a redução do IPI, péssima qualidade do sistema de transporte público de passageiro, que faz com que você use seu veículo particular para fazer esse seu deslocamento diário. E consequentemente, a integração da frota na região metropolitana de Belém. O excesso de veículos nas ruas dificulta a mobilidade, o que acarreta muitas infrações. Lamentavelmente, todas vinculadas ao comportamento do condutor. Excesso de velocidade, ainda desponta. Avanço do sinal vermelho. Não usar principalmente os equipamentos de segurança, como cinto de segurança e capacetes. E falar ao telefone celular. E lamentavelmente, apesar do rigor da aplicação da lei e da fiscalização do DETRAN, ainda temos muito grande também, se considerarmos, pelo número de condutores autuados, o uso de bebida alcoólica quando está dirigindo. Em Belém, algumas obras estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida dos condutores, passageiros, ciclistas e pedestres. E nós estamos vendo aqui, em um programa integrado de governos, governo estadual e governos municipais, principalmente da região metropolitana, a ação de se fazer com que as nossas vias, elas tenham maior capacidade de receber essa demanda de veículos automotores que estão circulando. Então, o prolongamento da Avenida João Paulo II, integrando a Ananindeua, Belém e Ananindeua. O prolongamento da Avenida Independência, integrando Belém e Ananindeua e Marituba. E, consequentemente, quem também vem da região do Nordeste do Estado. A duplicação da Avenida Perimetral. A ampliação da capacidade viária, quando dá conclusão da obra da Marco Drenagem da Estrada Nova, da Bernardo Saião. O BRT, com a entrega já dessa primeira fase da área do entroncamento. Então, são ações estruturais que vêm impactar positivamente na fluidez do tráfego. E por falar do trânsito na capital paraense, os cruzamentos das travessas Lomas Valentinas e o Maitá, com a Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, estão interditados desde ontem e devem permanecer fechados até o próximo dia 25. As dez linhas de ônibus que cruzam as avenidas nas travessas Lomas Valentina e o Maitá sofreram desvios nos dois sentidos, pelas travessas Antônio Baena e Marise Barros. E por falar na capital paraense, o prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho, está aqui nos nossos estúdios com a repórter Patrícia Nascimento para fazer um balanço do primeiro ano de sua gestão na Prefeitura Municipal. Também vamos saber sobre o término das obras do BRT, segurança pública e os planos para este ano. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. Antes de iniciarmos essa entrevista, a gente lembra que você de casa pode sempre participar pelo 4006-9211. Nós estamos recebendo aqui o prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho. Prefeito, muito obrigada por ter vindo aqui conosco. Eu é que agradeço, Patrícia. Como é que a gente pode fazer um balanço desse primeiro ano de mandato, dessas ações que aconteceram ao longo desse ano de 2013? Bom, esse primeiro ano foi um ano complicado. O primeiro semestre nós tivemos que gastar muita energia, união de esforços de todas as secretarias para a gente corrigir as distorções, ajeitar as contas da Prefeitura, as relações com a própria justiça, porque, por exemplo, a obra do BRT que tinha sido iniciada, uma obra iniciada sem um projeto executivo, sem aprovação na Secretaria do Tesouro Nacional, sem aprovação da Caixa Econômica, portanto, sem o financiamento, com 44 milhões de reais pagos e 58 milhões de dívidas. Tudo isso eu tive que ajeitar, corrigir, adequar o projeto, fazer com que o projeto seja agora metropolitano e não só dentro de Belém para a Ecoraci. Ou seja, todos esses ajustes demandam tempo, energia. E não foi só nessa área, foi nas mais diferentes áreas. A saúde, por exemplo, nós recebemos a saúde totalmente desestruturada, as unidades de saúde em situação precaríssima, sem um contrato de aquisição de medicamentos nas nossas unidades, os dois prontos-socorros em situação dramática. E para organizar isso, muita, muita, muita dedicação, muito trabalho, muito suor. Felizmente, eu diria que esse primeiro ano já serviu para nós ajustarmos as contas da Prefeitura, conseguimos pagar uma série de dívidas contraídas, regularizar as obras que tinham sido iniciadas sem projetos e sem financiamentos. Hoje, por exemplo, o BRT conta com a aprovação da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, já tem um financiamento assegurado. Os projetos estão corrigidos e integrados com o futuro BRT metropolitano, que o Governo do Estado vai fazer, de Anaindeu Amarituba. Ou seja, conseguimos já negociação com o Ministério da Saúde e estamos na fase já da discussão do financiamento para a aquisição do Hospital Porto Dias. Belém precisa de mais leitos. O pronto-socorro, com a melhor estrutura que tiver, é impossível acolher as pessoas. Nós temos, só para que se saiba, 198 leitos dentro do pronto-socorro. E nós temos uma média de atendimento diário de 350 pessoas. Então é inevitável que as pessoas fiquem em corredor, que não haja estrutura para atendimento. Precisamos de mais leitos. A aquisição do Porto Dias vai permitir que a Prefeitura tenha 300 leitos adicionais para servir de retaguarda aos dois prontos-socorros. Então isso tudo foi o trabalho do primeiro ano. De ajuste e correção de rumos, de obras, com a Estrada Nova, que a Prefeitura investiu ano passado, só na Estrada Nova, mais de 35 milhões de reais. Então, para este ano, só do Proma Bem 1, nós vamos gastar da Prefeitura, não é do financiamento não, da Prefeitura, só na Estrada Nova, 57 milhões de reais. Ou seja, nós hoje temos fôlego para ampliar o nível de investimentos na área de saneamento, de infraestrutura e na área de saúde. Agora já foram realizadas, então, esses ajustes, dessas irregularidades aos quais o senhor se referiu, em relação ao BRT, por exemplo, mas o trânsito é sempre uma questão em pauta em Belém. A gente pode dar um prazo e dizer daqui a quanto tempo as pessoas vão ter o BRT concluído? Bom, a primeira etapa agora, com as canaletas funcionando da Almirante Barroso até o entroncamento, nós vamos inaugurar dia 31 de janeiro. Então, dia 31 de janeiro, a gente já vai ter a retirada de vários ônibus que estão ao longo da Almirante Barroso para dentro das áreas que serão no futuro do BRT. O BRT é só quando concluir a obra toda. Nós ainda vamos agora, no final de janeiro, fazer a licitação da Augusto Montenegro, vamos fazer a licitação de dentro de Coraci e de São Brás ao ver o peso. Mas esse trecho do entroncamento pela canaleta da Almirante Barroso, agora, no dia 31 de janeiro, a gente inaugura. Resolverá de todo. Muita gente me pergunta, ah, Zé Naldo, o BRT é melhor. Olha, eu recebi uma obra paralisada, um mondongo na entrada da cidade, um elefante branco. Eu não ia jogar fora esse dinheiro. Dinheiro da prefeitura. Os 44 milhões pagos e os 58 de dívida, a prefeitura tinha que pagar. Então, o que é que nós fizemos? Vamos ter que dar continuidade a essa obra. Com seriedade, com transparência, passando para a sociedade e tudo, inclusive para o Ministério Público Estadual e Federal. Todos os aditivos, tudo que está sendo discutido, o que deve ou não ser feito, nós estamos discutindo democraticamente. O BRT, por fim, será a grande solução? Sim, no transporte coletivo. Nós precisamos dar uma grande qualidade ao transporte coletivo e agilidade, para que todos possam usar e devam usar o transporte coletivo. A nível dos transportes individuais, se em uma década a gente duplicou o número de carros dentro de Belém, você imagina o que ainda vai ter de aumento de carros, de veículos individuais para a próxima década. Ora, se for nesse ritmo de crescimento, não tem nenhum método que dê certo. Então, as pessoas têm que, primeiro, o papel da prefeitura, oferecer o transporte coletivo de qualidade. Segundo, as pessoas têm que usar o transporte coletivo. Aí nós vamos ter, sim, solução no trânsito. Mas, do jeito que a coisa está caminhando, com o BRT nós vamos ter mais tempo nos carros individuais do que nos veículos de transporte coletivo, porque eles vão ter a área segregada e com agilidade. Mas, sobretudo, a gente precisa, neste momento, mudar certos comportamentos. Eu vi a reportagem anterior e é mais pura verdade. Nós temos, hoje, mais de 60% dos hospitais de trauma com pacientes que são de motocicleta. Motociclistas que não usam capacetes, que são imprudentes, que são irresponsáveis na condução da sua motocicleta. Então, nós precisamos que as pessoas usem capacetes. A prefeitura tem aprendido muitas motos, mas continua essa prática horrível. Eu tenho dito, inclusive, para muitos motociclistas, motociclistas. Nós vamos aprender e multar para garantir a vida. Outra coisa, muitos motoristas param no meio do sinal, fechando o cruzamento. Outros param em fila dupla, fila tripla. Um desrespeito à cidade. Aí, um dia desse, até um camarada ligou e disse eu estou com um pisca-alerta ligado em fila dupla. Como se isso resolvesse. Não resolve nada. As pessoas têm que respeitar as leis de trânsito e têm que facilitar a vida dos outros. Aí, a gente vai, com certeza, melhorar o trânsito. Além, óbvio, de que a prefeitura e o governo do estado façam a sua parte. As obras agora, tanto da Bernardo Sayão, que nós vamos avançar ao longo da Estrada Nova toda fazendo, incluindo até a Universidade, duplicando a Bernardo Sayão. O governo do estado já iniciou a perimetral. A Independência e a João Paulo II estão em obras. Com a conclusão dessas novas vias, a gente certamente vai ter uma melhora expressiva no trânsito. Claro, com cada um contribuindo e fazendo a sua parte. Prefeito, muito obrigada. A gente continua conversando sobre esse e outros assuntos no próximo bloco. Tá certo? Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. As famílias de Altamira, no oeste do Pará, que moram nas áreas que sofrerão alagamento com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, estão sendo remanejadas pela Norte Energia. Elas começaram a ser transferidas no dia 13 para novos bairros que estão sendo construídos pela empresa. A Norte Energia deve instalar nesses locais postos de saúde, escola, creches e postos de plantão social. Mais de 4 mil famílias devem ser remanejadas até o final de 2014. E agora vamos falar de educação. Estamos iniciando o ano letivo das escolas particulares em Belém. E com o reajuste na mensalidade deste ano, alguns pais tiveram que buscar alternativas para garantir o estudo dos filhos. Mãe de 3 filhos, Adriana, batalha para conseguir manter as contas de casa. Só de escola ela gastava cerca de 600 reais por mês. Com o aumento das mensalidades, vai ser difícil manter a escola particular. Esse ano eu tive que fazer todo um remanejamento. Eu mantive um na escola paga, por conta de uma necessidade especial que ele tem, que é de disléxico. E eu tive que tirar os dois da rede particular e fazer a inscrição na rede estadual. Este ano as mensalidades ficaram quase 7% mais caras, cerca de 1% acima da inflação. O índice do Pará ainda é menor do que muitos locais do país. O bom seria que nós tivéssemos ficado abaixo da inflação ou no máximo pela inflação. Mas não foi possível. Nós estamos com 1% acima, motivada pelo implemento didático pedagógico. Mas o acordo, de uma maneira geral, está bem abaixo do que eles queriam. Eles queriam 2% de ganho real. E bem abaixo, inclusive, do que foi fechado nacionalmente. Tem reajustes acima de 8%, 10%, 12%. Então nós estamos com um acordo aqui de 6,56%. Não é o que nós gostaríamos de ter fechado. Mas foi possível de ser fechado na mesa de negociação. E foi um acordo que foi aceito unanimemente por todas as entidades de defesa do consumidor. As escolas começaram a reajustar o valor em dezembro do ano passado. Agora, com a definição do índice, as que cobraram mensalidade com preço acima da mudança terão que devolver o valor para os pais no mês de março. Para a Adriana, o agravante é que, além do reajuste, existem as outras despesas paralelas. Tem energia, tem água, tem o próprio material escolar, tem uniforme. Essa escola que eles estavam no ano passado é uma escola que tem uma vida cultural bem intensa. Então sempre tinha um gasto a mais do que da mensalidade. A gente tem outras prioridades também, né? Tem o lazer que a gente não pode deixar de lado. Mesmo sabendo que não estudará mais na escola particular, Ana Cecília pensa positivo. Eu vou fazer novos amigos, né? Então eu não estou triste. Mas para famílias como a de Adriana, há esperança porque o DIES esclarece que o aumento é decrescente. Então há descontos. Se você tem um ou mais filhos, há um desconto de quase 5% de média. Então se você tem mais de um filho, está previsto no acordo que você, na verdade, para esse segundo filho tem um percentual menor, para o terceiro filho tem um percentual menor. Então você tem que verificar. Isso está sendo acordado porque não é... Tenho três filhos, vou ter que pagar 6,56 por cada um. Não é assim. Se você tem mais de um filho, você tem descontos no valor da mensalidade. E os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo SISU podem realizar a matrícula na instituição correspondente até amanhã. As inscrições do SISU foram abertas desde a última sexta-feira. E os alunos que foram chamados na primeira chamada da seleção poderão realizar matrícula na instituição escolhida até amanhã, terça-feira, dia 21. De acordo com o edital do SISU, o candidato selecionado deverá verificar junto à instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula. As universidades têm programas de assistência estudantil que podem ajudar os alunos que vão precisar de moradia e transporte. O SISU ofertou 171.401 vagas em 4.723 cursos de graduação de 115 instituições do país. E ainda sobre vagas, a Universidade Federal do Pará irá realizar processos seletivos especiais no começo deste ano para atender a novos cursos que não tiveram vagas disponibilizadas no final de 2013. A Universidade Federal do Pará tem previsão para a realização de processos seletivos especiais no início deste ano com o intuito de ofertar vagas que não puderam ser disponibilizadas no final do ano passado. As vagas que serão ofertadas para este regime especial serão para os novos cursos da UFPA, como Engenharia Ferroviária e Bacharelado em Ciência e Tecnologia, este com o Polo e a Nanindewa. A instituição ainda vai estudar se é possível fazer os processos seletivos para as vagas que sobraram no processo seletivo normal de 2014. E o Ministério da Educação divulgou hoje a primeira lista de selecionados pelo ProUni com direito a bolsas de estudo no primeiro semestre de 2014. Os aprovados devem apresentar a documentação nas universidades em que conseguiram a bolsa até a próxima sexta-feira. Nesta edição, o ProUni recebeu cerca de 1 milhão e 200 mil candidatos. O ProUni oferece bolsas de estudo em faculdades particulares de todo o país. E você acompanha ainda nesta edição. Campanha do Ministério da Saúde pretende controlar a ranceníase. Roteiro geoturisco proporciona passeio pelas ruas históricas de Belém. Moradores das ilhas homenageiam Dom Teodoro Mendes. E voltaremos a conversar com o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Nazaré Notícias volta já. Voltamos logo com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. A gente lembra você aí de casa, que você pode participar pelo 4006-9211. A gente já inicia esse segundo bloco respondendo a pergunta dos nossos telespectadores. O Edson Martins, de Coraci, prefeito, parabeniza o seu trabalho na prefeitura de Belém. Muito obrigado, Edson. E o Francisco, também de Coraci, pergunta se a obra do BRT foi a obra que recebeu mais investimento da prefeitura. Aproveitando que os dois são de Coraci, o senhor mencionava anteriormente que existe um projeto de saneamento e drenagem para o distrito de Coraci. No início do seu mandato, foi feito todo um trabalho de saneamento também na cidade, limpeza de canais e de ruas. Eu pergunto, esse trabalho será retomado? Está tendo continuidade? Como é que está essa parte do saneamento em Belém? Muito bem. Sobre os investimentos da prefeitura, destacadamente a maior área de investimentos é a área de saneamento. Associado logo em seguida vem o BRT. Mas saneamento é a área que nós temos tido o maior volume de investimentos, programados inclusive. Só para se ter ideia, o investimento previsto ao longo da Estrada Nova ultrapassa a cifra de 600 milhões de reais, o que está previsto ainda. Ou seja, nós temos um volume muito grande. Se contar o Paracuri, por exemplo, que fica em Coraci, nós retomamos as obras, não apenas a obra de macro-drenagem, mas também a obra de conjuntos habitacionais, referentes aos remanejamentos das pessoas da bacia do Paracuri. E nós pretendemos com muita ênfase avançar durante este ano e, se Deus quiser, concluir a obra do Paracuri. Associado a isso também os investimentos em asfaltamento e drenagem em Coraci, que vão continuar este ano, além de outros distritos e bairros que nós vamos atender com um planejamento de asfaltamento expressivo durante o verão deste ano. E, por falar em limpeza pública, Belém, ano passado, implementou um incremento na coleta de lixo e de entulhos, limpeza de bueiros, ampliação de hidrojatos dentro da nossa cidade. Houve um mutirão muito intenso durante todo o período de inverno, mas durante o ano todo nós mantivemos um número bem maior de equipamentos, de máquinas e de caçambas, fazendo a coleta de lixo em tudo. Quando chega agora, no período de chuva novamente, nós, mais uma vez, estamos ampliando, e ampliando expressivamente, colocando dragas nos canais, garantindo a limpeza dos bueiros. Estamos com uma quantidade expressiva de hidrojatos e, até o final de janeiro, nós teremos oito hidrojatos funcionando. Só para comparar, em janeiro do ano passado, nós tínhamos um hidrojato funcionando. Então, Belém, agora, nós estamos com seis. Até o final de janeiro, oito hidrojatos funcionando, mas a gente precisa muito da população. A grande maioria da população contribui de maneira correta. Coloca o saco de lixo na hora precisa, não joga lixo nos canais e nem nas ruas. Mas a gente tem um time que ainda está dramaticamente contribuindo para a sujeira. Existe um projeto de coleta seletiva em Belém? Temos. Nós já mantemos um número pequeno de coleta seletiva, mas nós vamos ampliar muito. Estamos fazendo tratativas, inclusive, com os catadores do Aura, porque nós estamos fazendo investimentos sociais, cadastramos todos os catadores e a gente vai precisar fechar o lixão, que é aquela condição subhumana. Mas, para isso, a gente precisa incluir essas pessoas no serviço de coleta seletiva. Então, nós estamos preparando uma grande campanha para começar em alguns bairros. Nós não vamos fazer generalizado em toda a cidade, porque não há ainda a cultura de separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Então, a gente vai fazer isso gradualmente, ampliando para envolver as pessoas e transformar lixo em dinheiro para aquelas pessoas que mais precisam. Mas, neste momento, o que é muito importante é que ninguém jogue lixo nos canais, não jogue lixo no bueiro, na vala, não jogue lixo na rua. O lugar de lixo é na lixeira. Nós não podemos deixar a cidade suja, porque ela é ruim para os alagamentos, que ficam mais graves, e para a saúde pública, porque lixo traz doenças. Agora, em relação ainda à saúde, prefeito, no primeiro bloco, o senhor falava sobre a ampliação dos leitos de pronto-socorro de Belém. Existem também projetos, a gente sabe que muitas questões das pessoas, dos usuários em Belém, em relação à ausência de médicos, a ausência de materiais, existem projetos de implementação nesse sentido? Olha, nós ampliamos muito o número de médicos na nossa rede, ano passado. Só para se ter ideia, na estratégia de saúde da família, havia apenas 40 equipes, 40 médicos. Nós terminamos o ano com 108 equipes, 108 médicos. Estamos também, agora, em todas as unidades de saúde de Belém, colocando a relação dos profissionais que estão de plantão, para que o usuário saiba quais são os médicos. Aí ele chega no posto lá do Tapanã, ele chega na unidade hoje do Tapanã, tem lá. O médico, doutor, fulano de tal, está no horário de tal a tal. Isso agora é obrigatório. É obrigatório. Determinei em todas as unidades e nos prontos-socorros também. Ou seja, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, isso é muito bom para os profissionais, para eles serem respeitados enquanto profissionais, e é muito bom para os usuários, para a população saber que nós estamos com profissionais lá. Concluímos também todas as licitações, empregão eletrônico, pela primeira vez na nossa cidade, para aquisição de medicamentos. Nós estamos com as nossas unidades sendo abastecidas, estamos com os nossos prontos-socorros também em processo de renovação, mesmo com esse nosso projeto em execução da aquisição do Porto Dias, nós não estamos relaxando em deixar os dois prontos-socorros em condições adequadas. Estamos investindo, coloquei a Auditoria Geral do Município dentro do pronto-socorro da 14, hoje quem está dirigindo lá é o Auditor Geral do Município, nós estamos com os nossos elevadores funcionando, estamos com o nosso raio-x funcionando, estamos com medicamentos, estamos fazendo, inclusive, a valorização de todos que estão atuando em favor do nosso município. Na própria Estratégia Saúde da Família, nós ampliamos a remuneração de médicos e de agentes comunitários de saúde. E a nossa convicção é de que nós precisamos, cada vez mais, valorizar os nossos servidores, mas também, na contrapartida, ter muita, muita atenção e carinhosa e também cientificamente adequada para os nossos usuários, os nossos patrões, né? Porque a população de Belém é que é patrão dos servidores do município, incluindo o prefeito. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação aqui. Nós tínhamos ainda muitos outros assuntos para tratar, mas, infelizmente, o nosso tempo é pequeno. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Estou também à disposição da TV Nazaré. A gente lembra que você, de casa, pode participar sempre das nossas entrevistas aqui no Nazaré Notícias e envie sua sugestão de temas pelo 4006-9211. Laís, agora é com você. Obrigada, Patrícia. Moradoras de uma colônia de pescadoras situada na cidade de Curralinho, na ilha do Marajó, estão recebendo a visita de universitários paraenses e paulistas. O objetivo da visita é colaborar com a melhoria da qualidade de vida dos moradores, levando projetos de tecnologias de baixo custo, coordenados pelos alunos do Instituto de Tecnologia americano. O grupo de alunos da UFPA, UEPA, SESUPA e o Estácio FAP saíram de Belém na última sexta-feira e devem permanecer em Curralinho até amanhã. O desafio dos jovens é realizar uma ação de impacto social em uma das regiões com menor IDHI do Brasil, segundo dados do IBGE. Agora, o tema é saúde. No último domingo de janeiro, será o Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Uma campanha do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais será realizada para o controle da doença. A Hanseníase é uma doença curável, mas que, se não for tratada adequadamente, pode causar deformidades, uma vez que atinge a pele e os nervos. A doença é causada por uma bactéria, que é o bacilo de Hansen. Essa bactéria existe nos organismos das pessoas doentes e alguns apresentam capacidade de transmitir a doença. Também é preciso saber que muitos pacientes não transmitem a doença, mesmo tendo a doença, não tem capacidade de transmitir. Esses que têm a capacidade, que é o bergobacilo, que está se multiplicando por uma questão de falta de resistência, de imunidade, ele é eliminado através da conversa, da conversação, do espirro, da tosse, é eliminado num ambiente onde aquela pessoa que está próxima pode contrair por vias aéreas também esse bacilo. Da mesma forma que ocorre com a tuberculose. No ano passado, o Pará registrou 2.679 novos casos de Hanseníase em todo o estado. Em 2012, esse número foi de 3.872. Entre os casos de 2013, 371 foram crianças. O Pará está entre os cinco estados que ainda apresentam um coeficiente de prevalência da Hanseníase acima de três casos a cada 10 mil habitantes. A prevalência está relacionada com o tempo de prolongamento da doença. Nós vamos levar anos, alguns anos, talvez uns 10 anos, para chegar àquilo que seria a meta de eliminação, que é menos de um caso em cada 10 mil habitantes. Isso é tão difícil que hoje no Brasil só tem três estados que conseguiram atingir essa meta, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os demais estados ainda estão com esses indicadores acima de um e tem esses cinco da federação onde o Pará se inclui que está acima de três. O município de Rondon do Pará foi a cidade com o maior número de casos de Hanseníase em todo o Brasil. 13 crianças de 5 a 15 anos foram diagnosticadas com a doença no município no ano passado. Por isso, a campanha de conscientização também será voltada para as escolas. Uma sala de aula é um ambiente onde há uma coletividade e uma pessoa que está eliminando o bacilo em um ambiente fechado, essas pessoas que estão convivendo com esse doente correm um risco maior. Mas o que se pretende também é diagnosticar o mais precocemente possível, porque nessa faixa etária a gente consegue diagnosticar Hanseníase ainda em fase inicial, onde aquelas deformidades não estão presentes, os nervos não foram afetados e se pode fazer um tratamento mais rápido. Então, esse é o maior objetivo, é diagnosticar precocemente o caso. Essa campanha, o objetivo maior é sensibilizar a população, sensibilizar os trabalhadores de saúde e mobilizar a população de forma geral para que tenha o conhecimento dos sinais e sintomas da doença e tratamento, cura. Esse é o objetivo maior desta campanha. Todo o material da campanha está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, será distribuído aos municípios, todos os municípios farão essa sensibilização principalmente junto ao trabalhador da saúde, junto às escolas e junto à população. O material a ser utilizado será o material educativo, o material informativo também. Ela vai iniciar a execução mesmo nas escolas a partir de maio. É uma campanha nacional também, onde ela vai tratar da questão da ranceníase e de verminose também, junto ao escolar. Os moradores da Avenida Ana Neri, no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, no Amapá, reclamam da grande quantidade de lixo que está acumulando no local. Eles afirmam que os caminhões coletores de resíduos sólidos não estão passando pelo bairro. No dia 10 de janeiro passado, a Justiça pediu a anulação do contrato firmado entre a Prefeitura de Macapá e a nova empresa que iria realizar a coleta de lixo no município a partir de 1º de fevereiro. A contratação da empresa, que é do Estado do Pará, foi realizada após a Justiça acatar por três vezes a suspensão do processo licitatório em 2013. A Secretaria Municipal calcula que Macapá possua cerca de 26 pontos considerados críticos de acúmulos de lixo. Você mora em Belém, mas conhece a história da cidade? Neste final de semana, um roteiro geoturístico proporcionou um passeio pelas ruas da Cidade Velha para que os participantes pudessem conhecer um pouco mais a história da capital paraense. Eu acompanhei esse roteiro. Vamos ver. Com este cenário, ficou difícil não se encantar. Eu sou uma apaixonada por Belém do Pará. Eu amo a minha cidade. Amo ir externo a qualquer momento onde eu posto, no Facebook. Para poder entender melhor e me apaixonar muito mais, eu confesso, eu estou mais apaixonada ainda por Belém. Adultos, jovens, professores, fotógrafos, o público é diversificado, mas tem um objetivo em comum. A gente acaba conhecendo um pouco também da cidade, né? A gente é morador da cidade e muita coisa a gente não conhece. O roteiro geoturístico é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Geografia do Turismo da Universidade Federal do Pará. A cada 15 dias, o passeio percorre um local de Belém. O tema deste roteiro é a pé pelas ruas do bairro da Cidade Velha. Em sete paradas, os participantes têm oportunidade de conhecer um pouco mais a história da cidade e, principalmente, as curiosidades que cercam Belém do Pará. Ele é um projeto que visa essa maior valorização do nosso patrimônio. Um patrimônio no sentido amplo. Tanto o patrimônio material como o patrimônio imaterial. Quer dizer, o edificado, mas o imaterial, como, por exemplo, a questão do açaí, a questão das nossas festas, a questão do sírio de Nazaré. Então, ele visa essa valorização, que a população tenha conhecimento desse patrimônio, que ela possa entender como o seu e que ela possa lutar e se organizar para a sua conservação. O roteiro é realizado pelos alunos inscritos no projeto. O que o projeto traz, como o projeto é gratuito, ele é ao público, vem acadêmicos, vem moradores, vem turistas, vem estudantes, vem pessoas de todos os lugares e com todas as ocupações possíveis. Então, ele é um projeto aberto e a gente tem o prazer e a possibilidade de receber todas essas pessoas. Então, a gente atinge um público muito grande e o projeto também traz visibilidade. A proposta de conscientizar as pessoas dá certo, porque quem participa vem sempre de novo. E desta vez, o professor Henrique trouxe até o filho. Isso é interessante, a gente conhecer um pouco mais a cidade, porque pouco se conhece Belém, né? As pessoas que vêm para cá quase não conhecem a cidade, quer dizer, passa por aqui no ônibus ou de carro, mas não conhece detalhes dos prédios, das ruas, das praças. E é interessante esse projeto, porque faz você aprofundar um pouco mais a cidade e tem uma expressão de história, quer dizer, quem ama, cuida, né? Eu estou achando bem legal. Depois de ver gente pra caramba achando chato a aula de história, é bom falar de coisas interessantes que eu conheci aqui. Cerca de 50 mil mudas de árvores e frutas, como banana, açaí e cupuaçu, estão sendo entregues em Paragominas, no sudeste do Pará. A ação da Secretaria Estadual de Agricultura é atender a demanda dos agricultores do município. A previsão é que até o final de fevereiro, todas as mudas sejam entregues. As mudas são produzidas na Unidade Agropecuária da SAGRE, em Paragominas, e serão repassadas as associações de pequenos produtores rurais. As pipas que voltaram a aparecer em muitos lugares durante o recesso escolar ameaçam a rede elétrica do Pará. A Concessionária de Energia alerta sobre os riscos da brincadeira. De acordo com a Concessionária de Energia, nos primeiros 15 dias deste ano, já foram registrados 82 interrupções causadas pela atividade em todo o Estado. No ano passado, só nas duas primeiras semanas do ano, aconteceram 96 interrupções. Ainda em 2013, a Concessionária contabilizou 2.582 ocorrências. Isso representa mais de 1 milhão de pessoas afetadas pela falta de energia. Agora, uma notícia do Vaticano. O Pontifício Conselho Pastoral para os Migrantes e o Itinerante promove a partir de hoje até o dia 24, o Encontro Anual dos Coordenadores Regionais do Apostolado do Mar. O evento contará com a participação de delegados de nove regiões do apostolado de todo o mundo, inclusive do Brasil, e tem o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido pela organização e refletir sobre os projetos e estratégias que podem ser desenvolvidas no setor marítimo. A obra do Apostolado do Mar foi fundada há 90 anos para promover uma pastoral específica para aquelas pessoas que vivem e trabalham no mar. E falando naqueles que vivem nas águas, as comunidades das ilhas próximas a Belém se reuniram neste domingo para celebrar o aniversário do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes. Uma celebração eucarística deu início às homenagens. Acompanhe. Uma viagem tranquila e apaixonante. Ao longo, na outra margem do rio, Belém ia se tornando pequena e as ilhas ganhavam destaque. Ao desembarcar, os moradores da comunidade Boa Vista acolhiam quem chegava. No caminho até a igreja, uma conversa leve e divertida, como velhos amigos se encontrando. Na igreja, mais abraços e demonstrações de carinho. Ali, encontravam-se os moradores das 14 comunidades que compõem o núcleo pastoral do Baixo Acará, que tem como coordenador e diretor espiritual o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Tavares. Eu, pessoalmente, me sinto privilegiado de poder trabalhar com essas pessoas, de poder servir, dar a minha vida pelo reino. Eu me sinto confirmado na minha vocação e na missão que Deus me confiou, mas não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que colaboram conosco nesse trabalho. Lembro os diáconos, as irmãs de Sistema Trindade, a comunidade Maradento também ajuda. Temos agora, mais recentemente, a colaboração do Colégio Marista. Alguns professores estão colaborando conosco. Há outras pessoas que, de vez em quando, costumam vir de Belém sacerdotes para presidir a Santa Missa. Em alguns domingos, quando é possível. Com carinho, as comunidades prepararam uma bonita celebração. Aqui, eles agradeceram a Deus o dom da vida, a aprovação dos jovens das ilhas no vestibular e, principalmente, a fraternidade. Para as comunidades, o trabalho de evangelização realizado por Dom Theodoro tem sido de grande importância. O trabalho do Dom Theodoro é muito significante para nós, evangelizadores das ilhas, porque, pelo fato de ela ficar um pouco afastada de lá da zona urbana, a gente encontra, às vezes, um pouco de dificuldade para se deslocar daqui para lá. Então, com esse trabalho que ele faz aqui, é muito importante para a gente, porque, ao invés de a gente ter que ir para lá, eles vêm aqui com a gente. Então, para a gente, é muito significante. Muito agradecimento para ele e a gente espera que ele continue fazendo esse trabalho por muitos anos. São muitas as comunidades das ilhas. Atendê-las é uma grande missão. Missão essa, abraçada por Dom Theodoro e fortalecida por comunidades, escolas e movimentos. O sentimento que fica é o sentimento de poder participar desse momento que é especial para toda a igreja, sobretudo aqui na região de Belém, que é imensa. E podemos poder participar desse momento, porque é um momento de fundação também, esse trabalho nas ilhas. E, depois da vinda do Papa ao Brasil, nos deu essa amplitude de irmos ao encontro das pessoas. Para quem veio participar desse momento e interagir com as comunidades pela primeira vez, fica a certeza da missão e a alegria de servir. Sentimento de missão cumprida, né, do amor de Deus, na fraternidade, com nossos irmãos em Cristo, né, nessa comunidade maravilhosa aqui do Baixo Acará. A gente que sempre realiza esse trabalho missionário, né, que está envolto com todas essas pessoas que refletem o amor de Deus. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto